Olá, tudo bem? Lietson Márcio aqui, Coach Music. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula. Por favor, já curte, comenta, compartilha esse vídeo, que essa aula vai ser sensacional. Então, vem comigo. Essa música será utilizado o ritmo balada. Como funciona? Dois pra baixo, dois pra cima e dois pra baixo. Repete com a boca. Desce com o indicador, sobe com o polegar. Desce com o indicador, sobe com o polegar. Teu sangue leva-me além A todas as alturas onde ouço a tua voz Fala de tua justiça pela minha vida Jesus, esse é o teu sangue Tua cruz Mostra a tua graça Fala teu amor, teu pai Que prepara para nós Um caminho para ele Que possa me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz esta oração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus E aí, gostou da videoaula? Ajudou você? Então curte, comenta, compartilha E vamos até a próxima aula Tchau, tchau!